Sentimos um orgulho danado de Várzea Grande. Mais do que isso, quase dobramos o investimento em saúde, porque amamos a nossa terra. Aumentamos muito o investimento em educação, porque cuidamos das pessoas. Investimos em obras e asfalto, porque acreditamos nesse lugar. E é dessa forma que homenageamos a nossa casa, amando, cuidando e acreditando. Parabéns, Várzea Grande, pelos seus 152 anos. Obrigado.